Fala galera do canal Paixão por Corrida e depois da vinheta Encontro de Gigante KGM 2 e Nike Doit Free 10 Dois tênis que vai lutar pra quem é que fica no pódio com a medalha de ouro E vamos avaliar eles em 10 tópicos Primeiro, drop, forma, flexibilidade, ajuste, cabedal Amortecimento Solado Beleza Peso E preço Solta a vinheta que depois você vai ver qual dos dois se sairá melhor Nessa qualidade que a gente falou aqui Por isso temos hoje aqui dois tênis que vai lutar Pra ficar em primeiro ou segundo lugar aqui ó Em termos de qualidade, em termos de tudo Nós vamos julgar os dois aqui E no final as notas que aqui no canal é de 1 a 10 Vamos somar a de cada um dos dois E vamos dar no final quem foi o vencedor Vamos dividir tudo sob tópico Então galera, vamos começar com o Nike Doit Free 10 Tênis que eu tô aí ó 106 Tênis muito confortável Macio Um tênis com ó Amortecimento muito bom Amarração do tênis muito top O tênis Tem um solado Que eu já corri Esse tênis aqui a gente já corremos mais de 300 km com ele O solado Que a Nike usa Muito top Muito top O tênis É Será que ele vai ganhar Do KGM? Agora é o KGM 3 da TN61 Tênis Muito confortável Muito macio O tênis tem Um amortecimento Apesar de ter um cano baixo De 9mm de drop Ele tem um amortecimento assim Muito top Muito top mesmo Eu também tô sem meia Não tô sentindo nada áspero O tênis É muito gostoso As únicas coisas que eu não gostei nesse tênis Foi Eu vou mostrar aqui pra descer o dedo Que é essas tirinhas Que com o tempo ela salta Não é Não faz parte do tênis É tipo um adesivo Mas o tênis É muito macio E muito gostoso Apesar de os dois tênis Agora o primeiro Nike Doge Free 10 254 gramas Agora nós vamos para O KGM 249 gramas É galera A coisa não vai ser fácil Então você já viu Como é que ele fica no meu pé Você já viu o peso dos dois E agora nós vamos falar Sobre o drop Forma Flexibilidade Cabedal Ajuste Amortecimento Solado E no final Vamos colocar Beleza E preço Fala galera Eu estou aqui bem baixinho Para mostrar para vocês O cabedal Do tênis Nike Doge Free 10 Bem pertinho O cabedal dele É um cabedal em nylon Um cabedal Muito É meio sintético É Ele não tem Um contraforte Aqui atrás Ele é Bem 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 confortável Na medida Não na medida certa É Aqui atrás O drop Dele Tem Muito bom 10mm de drop Muito gostoso Ele tem 10mm de drop A forma dele É muito grande A forma do tênis É grande Você calça o tênis Você É É muito gostoso Você amarra a amarração do tênis Flexibilidade Muito flexível Esse tênis é muito flexível Ele tem Um ajuste É Perfeito Ele tem 6 furos Mas Eu gosto de usar Um furo Menos Se tiver furo Eu gosto de usar Ele tem Um Aqui atrás Vou mostrar um pouquinho Dentro do cabedal dele Que aqui Você vê uma coisa E lá dentro do cabedal Você vê outra Está vendo lá dentro Essa parte aqui É outra Outra É um Mais lisa Mas Não deixa o tênis molhar O tênis fica um pouquinho abafado Mas não deixa ele molhar muito não O amortecimento dele É um amortecimento Muito macio Não é um amortecimento seco Na ponta do pé Eu senti um pouquinho Mas ele não é tão seco Como o veloz Ele tem É A durabilidade desse tênis É muito gostoso Agora amigo Vou falar uma coisa Que a fila Que a Nike deixou Foi o solado Cara Esse tênis aqui Eu corri mais de 250 km com ele Até hoje Mas meu filho Desde que Esse tênis chegou Depois que eu corri Ele pegou esse tênis Que ele ama Nike Gosta de marca E ele anda Todos os dias 5 para ir E 5 para voltar 10 km Todo dia Já vai fazer quase 2 meses No pé dele Ele faz isso Todo dia Todo dia Então O solado Desse tênis aqui Olha Pelo tempo que ele está Cara Depois a gente vai falar Sobre ele É É muito bom A borracha Que ele tem aqui embaixo A durabilidade Vai ser muito boa Tem muito flexível E Na medida certa Agora a gente vai falar Sobre o KGM 2 Aqui está a beleza O KGM 2 9mm de drop Uma forma Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Você amarra Você bota o seu pé Só para ficar soltinho Eu só não gostei muito aqui Que é Aqui Entre ele e o Nike Aqui tem muito mais espuma Tem muito mais espuma E o Contraforje dele Eu gostei Porque deixa o pé Muito É Vamos dizer assim Estável O seu pé fica ali Parado O Nike não Não é que Fica A flexibilidade dele É na medida Certa Na medida que Eu gosto Mesmo do tempo Na medida certa O ajuste Para amarrar Tem 7 furos Eu só uso 5 Mas fica Muito gostoso E o mais importante No cabedal dele O cabedal dele É uma peça só Eu só não gostei dele No cabedal Isso aqui Que você já está Vou mostrar para você Bem pertinho Que já está É um adesivo É um adesivo Eu não precisava fazer isso Deixar sem isso Ficaria muito melhor E Olha A borracha Ah Meu amigo Isso aqui É muito Isso aqui Ó Ó Esse tende aqui Eu já corri mais 100km Com ele Cara Eu Como eu falo Eu digo assim Que a 361 Ela faz É Aí eu fui pesquisar Porque a borracha Da 361 dura muito Porque é Uma mistura com É Fibra de Um carbono É A borracha é com carbono É Uma mistura lá com carbono Ele tem Esse composto aqui Que é o QDP E a Kickfront Cara Na É É É É É o amortecimento Que eu A gente Todo corredor precisa Na medida certa Isso ainda aqui é indicado Para quem tem pisada neutra Assim como o Nike Também tem É para quem tem pisada neutra Vamos agora Falar É Dos dois Sobre a beleza Mais Lá em cima Já falamos Já falamos de Oita qualidade Que esses dois tênis tem E agora a gente vai falar sobre Beleza O tênis da Nike É um tênis com uma cor neutra Mesmo Preto Uma cor muito boa Combina com qualquer tipo de roupa Que você colocar aí É um tênis muito bonito Achei muito bonito Eu não gostei lá Que eu vi lá Branco com azul Branco com vermelho Ah fica meio Meio esquisito Ele Olha O tênis é preto Mas você Visivelmente você vê a marca da Nike É muito bonito E o preço do tênis Caramba Esse tênis aqui Você vai encontrar hoje Ele aí por menos de 199 reais O KGM2 Olha Se não fosse Essas Se ele tivesse aqui Se ele não tivesse Se isso aqui fosse Um Uma costura Eu daria nota 10 Daria nota 10 Porque ele é bem respirável Ele é bem confortável Ele tem uma forma muito gostosa Mas por Essa coisa Tá satando aqui Eu não gostei Aqui atrás também Tem um pouquinho De enchimento de espuma Também não gostei O preço dele A beleza Olha Eu acho ele um tênis assim Meio Meio bonito Tem um verde É aí Que eu olhei Achei mais bonito ainda Eu vou dar Esse aqui Muito Gostei Muito dele Gostei Mas não acho bonito Não vou Não acho ele bonito Mas é um tênis que Me agradou E agora Nós vamos para as notas Dos dois Drop Do Nike Doge Free 10 Nota 9 Porque eu gosto De 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 tênis Com maior Drop Acima dos 10 Eu gosto KGM Nota 8,5 Ele tem um drop Muito menor Ele tem um drop De Muito baixo Eu gosto de Me sentir um pouquinho alto Mas Quando eu calcei ele Ele Me surpreendeu Mas mesmo assim Vou dar nota 8 Porque eu gosto de tênis Acima de 10 Milímetros de drop Porque eu gosto Que segura o meu corpo Nota 8 Agora Forma do tênis Dos dois A forma dos dois Eu vou dar nota 10 Porque é muito top A Forma dos dois Tênis A flexibilidade Ó Todos os dois Flexível Mas o KGM Tem a flexibilidade Na nota Na medida certa Vou dar nota 9,5 Porque ainda não é A minha flexibilidade Que eu gosto O Nike Tem uma flexibilidade Muito Você pode ter uma toção Nota 8 Vou dar nota 8 Para a flexibilidade Dos dois Cabedal Nossa Cabedal Nota É 9,5 E nota Nota 9 Porque ele É abafado um pouquinho Abafado um pouquinho Ajuste dos tênis 10 Todos os dois Tem um ajuste Perfeito Você Amarra da medida certa Você gosta Amortecimento Amortecimento Os dois Tem Quase Quase igual Mas o KGM Supera o Nike Por mais que ele tenha Um drop maior O KGM Tem mais tecnologia Nota 9 E nota 8,5 Para esse Dois aqui Amortecimento Solado Solado Dos dois Os dois Passa tranquilo Para a nota 10 Porque o Nike Já tem mais rodagem Do que o 361 E ainda continua com Intacto Só com algumas arranhuras E o 361 Mais de 100 km com ele Continua ainda Sem nada Então nota 10 Para os dois Em termos de Solado Beleza Eu fico com o Nike Que é uma cor mais Neutra Nota 9 KGM Vou dar uma nota 8,5 Não gostei muito Principalmente por causa disso aqui Peso O peso Eu vou ficar com o 361 Nota 9,5 Nota 9,5 Porque também não é o peso Ainda que eu gosto Todo mundo sabe que eu gosto De correr Com o tênis mais pesado E o Nike Vou dar nota 9 E o preço Preço KGM Quando saiu Custava 400 e pouco O Nike Quando saiu Custava 250 Abaixou E ele hoje Tá por 180 reais KGM Você vai achar ele aí Número 43 Ou não acha mais Porque não tem mais nada Então vou deixar o Nike Na frente com nota 9 E o KGM Com nota 8 Passando a régua As notas ficaram Isso aí Na somatória Das notas Nike Doit Free 10 Ficou com 9,15 Na somatória Das notas O KGM 2 Da S3 M1 Ficou com 9,25 O KGM É o campeão Mas O Nike Também é um tênis Muito bom Se você Botar o KGM No seu pé E colocar o Nike Fazer um treino Você vai ver Que o KGM Tem muito mais Tecnologia E muito mais É Algo mais Para oferecer Do que o Nike Que só tem Que só tem Essa tecnologia Dele aqui Vou deixar Aqui na descrição Todo Dos dois Tênis Vou deixar Também aí O link Para onde Você pode comprar Os dois tênis Você que decide Aqui quem ganhou Foi O KGM 2A3M1 Com Com a nota De 9,25 Sobre 9,15 Do Nike Se você gostou Se inscreve No canal Aperta o sininho De notificação Principalmente O pretinho Para que quando tiver Vídeo novo O YouTube Te avise Deixa aí O seu like O seu dislike E também O seu comentário Do que você achou Desse novo tipo De review Aqui no nosso canal E também Qual dos dois Tênis Que você Compraria O Nike 2A3M1 Ou O KGM 2A3M1 Um abraço E até a próxima batalha Que vai ser sempre Dois tênis No final de semana aqui Até mais